Vai te lascar, moleque. Para de jogar a praga aí em cima de mim, pô. Bora, sua prostiranha. Olha que satanás, galera, essa... Vou jogar a bomba ali, mano. Não vai passar, não. Não vai passar. Olha, o que ela tá fazendo, mano? Ah, é o bot, velho. Certeza. Ah, não, bicho. Aí tá de sacanagem, cara. Olha essa cadela, olha, olha pra essa cadela, olha, 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 olha. Mata, mata, vai. O bote deve jogar melhor que esse lixo. Ah, já perdi, bicho. Não dá, não. Olha lá. Oh, pelo amor de Deus, galera. Ah, Jim, vai te lascar também. Vai pro Quindos Inferno, balbônica, velho. Ah, meu Deus. Desgraça de liga, seus botes do caralho. Vai, morre todo mundo. Morre, morre, morre. Vai, senta na cabeça aí, ô febre do cão. Ah, então vem, então, seu trouxa. Você senta na cabeça aqui, otário, ó. Ah! Vai, trouxa, vem. Ai, meu Deus, eu fiquei preso. Ativa o assessório. Ah! Ah, trouxa! Ai, meu Deus. Vai, time. Vai, time inútil. Ah, cala essa boca, Jim. Oh, moleque horrível, nem joga mais, mano. Ai, dinossauro do capítulo, do satanã. Olha lá, olha lá onde tá a desgraça dessa... Oh, bicho, é difícil, viu, galera? Olha lá, olha lá onde ela tá. Vamos ver se essa praga tem clube, galera? Bora invadir o clube desse maluco? Pior que agora não tem graça fazer invasão porque só cabe 30 pessoas no clube, véi. Deixa eu ver se tem clube, essa carniça, véi. Olha o pequeno Joe. Salve, membro por 30 meses. Mano, não sei. Não, Yasmin, o que é isso aí? Isso aqui é palhaçada com a minha cara. Pra que vai jogar, mano? Você não vai... Olha, é presidente do clube! Não acredito. Mano, tinha que dar... A Supercell tem que colocar a opção de você conseguir abrir o clube da pessoa por aqui, mano. E conseguir ver o clube aqui, ó. Não abre essa porcaria, mano. Boot 2.0. Bora pesquisar essa carniça, véi, desse clube aqui. Como é que pesquisa aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Clube. Onde é que é, galera? Procurar clubes. Boot 2.0. Herói, que nome ridículo. Será que é essa peste aqui, galera? Ah! Tá sozinho no clube! Não tem ninguém no clube, mano! Caralho! Não tem ninguém, galera! Ah, meu Deus! Tá bento! Galera, bora entrar! Entra só todo mundo em clube! Galera, entra no clube! Vai! Tá bento! Tá bento! Ah, meu Deus do céu, véi! Puta, velho! Nossa, véi! Pior que a câmera tá em cima da tag! Caralho! Mas o nome é isso aqui, galera! Ó, é só pesquisar! É boot 2.0! Dá-lhe vai! Ó, os caras já tá... Ai, velho! Não acredito, mano! Ó, os caras entrando no clube da mulher de... Ai, meu Deus! Nem sei se é mulher, mano! Por que que eu tô chamando o maluco de mulher? Vai que é homem! Meu Deus do céu! Aí, mano! Ó, os caras entrando no clube, mano! Meu Deus do céu! O Diego, Bibi Super Pro, Eric e o... Cloverou! Cloverou! Meu Deus, mano! Os caras são sem limite, véi! Vamos ver! Ó, os caras... Mano, os caras estão enchendo o clube do cara, mano! Não acredito nisso, não! Nossa, mano! Olha o tonto de gente, mano! Caralho! Vou até tomar água depois dessa, véi! Não acredito, não, véi! Ai, meu Deus do céu, galera! Mano, vai matar o moleque do coração, véi! Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Esse tanto de gente... Já entrou 22 pessoas, olha o pequeno Joe entrou também, mano! Meu Deus do céu, véi! Pior que não tem como eu entrar, mano! Não tem como eu entrar, porque se eu sair do meu clube aqui, como é que faz, véi? Não tem como, mano, ó! Como é que eu faço, véi? Se eu sair, o clube vai ficar aqui abandonado! O Rafael zolou, o Cadu aí me representou! Nem foi o Cadu que falou isso, mas eu tô falando que ele vai mandar! Ai! Porra, fodeu! Vou fumar, relax! Fumou, Ash! Tocou? Porra, Timão! Timão! Não vai entregar agora não, só pra entregar agora, vou entregar! Não, 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 parou aí, ô, barulho! Não tem que puxar a gente 35, mano! Faz graça não na moralzinha mesmo! Mano, acho que esses caras tão entregando, mano, do outro time! Do outro tá na rede! Do outro tá, hein! Ah, do outro também o caralho! Ó, vai se lascar, mano! Ó, o tempo que não está aqui, viado! Faz isso não, mano! Se fosse em off, jogando em off, aí beleza! Agora em live é foda, bicho! Eu acho que é graça! Olha! Que treta, manchana! Mano, mas se bem que esses caras entregou, não entregou? Não entregou nada! Esse só tava... Mas só fumou, mano! Ah! Vocês viram aí do lado, ó! Vocês viram aí do lado, né? Vou tirar um print, mano! Tô nem aí! Sou... Ô, caralho! Ô, Daurabra, abro o bagulho aqui, mano! Não é pra bloquear a tela, não, burro! Caralho, eu bloqueei a tela do telefone, mano! Tá... Peste, véi! Eu bloqueei a tela do telefone! Que caralho, véi! Gente, cadê o captura de tela? Pelo amor de Deus, eu tô tomando uma surra aqui pro trem, mano! Caralho! Rank 30, galera! Hã? 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 Ah, o meu mostra aqui no lobby, ó! Eu, Rank 30, só não mostro o de vocês! É, Douglas! Nossa, mano! Eu tô muito feliz! Ai, meu Deus! Eu quero o Rank 30 aqui, ó! Mano, nós conseguimos, galera! Nós conseguimos, véi! Falei... Olha, os caras nem pô, mano! Na última partida! Arrompada! Atei o surge! Confio, JTC! Boa! Boa! Se eu morrer, você tava ali! Ah, é, busão! Então você tá assim, desse jeito! Baralho ele aí! Paralizar de novo! Paralizei! Batei! Ah, é, busão! Rank 30! Mais um Brawler! Toca, toca! Alfa logo não usou, não! Calma aí, galera! Que isso, mano! Ó, mais um Rank 30, galera! Na moral, que emoção, bicho! Que emoção, galera! Rank 30, Chester! Top demais! Mano, tá louco! Mano, tá louco! É, eu sou easy! Ô, o Chester foi bem mais fácil que o Buster, galera! Na moral, tipo Rank 30, mano! Ô, Alfa! Oi! Ó! Chester 35! Ó! Não tem nada! Eita, 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 eita! Ô, Jins, você chegou bem na hora que eu botei o Chester Rank 30! Ô, Chester! Que demais! Oxi, 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 oxi! Oxi! Ô, Chester, calma! Tá maluco! É pra... Nossa, você é Rank 30! Me lambuza com manteiga! Oxi, 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 oxi! Tem que tentar ao máximo focar nas costas, né? Mas, de uma forma ou outra, vai pegar. Olha! Caiu no... Como é que é o nome, gente? Brawl TV! Brawl TV! Caraca, galera! Tô no Brawl TV! Eita, poxa! Tem um furacão! Vai te comer! Vai me comer agora! Cara! Então, poxa! Comi, Jins, você comi? Comi! Só vem, só vem, só vem! Só vem! Só vem! Só vem! Passa! Oxi, velho! Ah, não! Flash introla muito, velho! Vocês lembraram eles hoje! Deixa eu fazer uma vez! Ó lá, velho! Ó, o cara quebrou a frente do... Mano, tamo no Brawl TV, galera! Que massa, mano! Oxi, vai existir aqui... Se fizer, é mito! Ô, tô aqui na frente, mano! Existe uma bolinha aqui... Passei! Passei! Nossa, Alfa! Que isso! Nossa, tomei! Ele tava de acessório, tá maluco? Que isso, flechinho? Que chute ridículo, horrível esse, mano! Caralho, mano! Oxi, galera! Flechinho troll, mano! Ele tem... Não tem mais acessório! Ele tá de ult! Comeu, 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 comeu! Boa! Não passa a bola! Mano, vocês vão pra frente! Boa! Galera, 700 pessoas nos assistindo no Brawl TV, velho! Tô louco, mano! Poxa, que isso, mano! Brawl TV! Brawl TV! Brawl TV! Roubaram o meu gol! Ah! Boa! Mano, tanto de gente assistindo! Que top! Que top, mano! Top, galera! Ashi, Corvibus! Ashi, Corvibus! Deixa o meu boneco no que ganha andar! Passou, passou, passou! Godman! Meta concluída com sucesso! 1.050 troféus, galera! Ó! Rank 31! Gente, obrigado pela presença! Aguardo vocês na próxima live, beleza? Colocamos rank 30! E de quebra, rank 31, mano! Então, rendeu demais essa live, manos! Abracete, ab 막 50, digamos! Não diga mais�ًa! Um para-viver novos! Vamos! 2!